A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o Andrik, filho do pastor Alexandre, irmã Giovanna. E essa aqui é a Luíne, minha esposa. Nós estamos nos Estados Unidos, aqui no estado de Massachusetts. Nós vamos responder algumas perguntas na matéria do blog do Silas. E hoje eu tenho 22 anos, em maio de 2024, agora vai fazer um ano que eu estou aqui. Vai fazer dois anos que a Luíne está aqui, em maio de 2024, agora. Ela veio antes, os pais dela sempre tiveram vontade de vir morar aqui. Ela veio junto com os pais dela, nós sentamos, conversamos. Tivemos um relacionamento à distância durante 11 meses. E Deus nos abençoou. Foi um processo difícil, mas nós oramos e a palavra de Deus fala para nós fazermos prova de Deus. E nós fizemos prova de Deus. E Deus, Ele se mostrou mais fiel com nós, mais uma vez. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Luíne Gomes Ferreira. Eu tenho 19 anos. Sou filha de Simone e Vinícius. E sou casada há quase um ano com o Andrik. Meus pais decidiram vir para cá há dois anos atrás, mais ou menos. E como o Andrik diz, a gente conversou, sentamos, conversamos. Decidimos namorar à distância. Ficamos 11 meses longe. Mas estamos aqui hoje juntos e Deus tem nos honrado aqui. E sei que nós vamos construir uma família linda na presença do Senhor. E a mensagem que nós queremos deixar é que mesmo que parece que não vai dar certo, o nosso Deus, Ele sempre entra e faz tudo diferente do que nós pensamos. Porque Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? No final de uma noite, sempre há uma manhã. E se o choro dura uma noite, a alegria sempre virá ao amanhecer. Hoje nós estamos trabalhando aqui. Eu trabalho na carpintaria, na construção de casas. A Luine trabalha em um restaurante. E os nossos planos aqui é estar junto, mais perto do Senhor. Por onde nós andarmos, por onde nós passarmos. E temos alguns planos materiais, tanto aqui quanto no Brasil. E Deus vai abençoando a cada vez mais. Hoje a gente tem um carro que a gente comprou do ano de 2023. E é isso que Deus faz. Deus abençoa conforme o que Ele promete para nós. Nós casamos aqui no dia 24 de maio de 2023, há quase um ano. E casamos no cartório. Tinha chegado recente. E meu pai fez a oração por nós, por videoconferência. E o nosso pastor daqui também orou por nós depois. Hoje a gente congrega no Ministério do Belém, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Que tem a convenção ligada e a sede em São Paulo. Daqui o presidente é o pastor Joel Freire Costa. E nós estamos aqui servindo a Deus, igual servíamos a Deus aí no Brasil. A Luene e eu, nós cantamos no conjunto de jovens. Ela canta sozinha. Eu não estou tocando devido ao curto espaço vago para eu conseguir ensaiar na igreja. Mas sempre estou dando palavras. Palavra final. Às vezes estudo com os jovens. E Deus tem nos honrado. Deus tem nos guardado a cada dia mais. Estamos aqui. Estamos com saudade daí. E que Deus continue abençoando hoje e sempre. Amém. Amém. Grande abraço. Amém. Obrigado.